Seu Orestes. Doutor Orestes. Doutor Orestes, conta o problema do equipamento. Não pode ser resolvido assim, de repente? Ah, mas... Como não? Como não, Dado? É muito fácil. Ah, o equipamento tá lá, né? O dinheiro tá aqui. É só levar um ao encontro do outro, então... Orestes, você ainda não percebeu? O garoto não quer viajar. Ah, não? Não? E por que não? Ah, minha bola de cristal, de repente, ficou sem pilha. Mas ele tá suando, desde que se falou nessa viagem. Ah, eu sei. Olha, garoto, você pensa que me esconde alguma coisa? Eu te conheço muito bem, viu? Conheço muito bem. Não esconde, não. Sabe o que é, Bá? Sabe o que ele não quer viajar? É pra fazer economia. Não quer gastar. Agora que ele tá dando duro, ele aprendeu a dar valor pras coisas. É... É bom você viajar lá, assim, diretamente também. Você fala comigo pelo telefone, você paga cinco e leva oito. Mas não é só isso, doutor Orestes. Eu não posso me afastar da academia. Tô com turma nova, preciso da minha ajuda. Bobagem, bobagem. Olha, esse negócio de equipamento novo é muito mais... Também... Olha, também já cansei. Eu não posso mais perder tempo com isso. É bobagem de você. Orestes, você não percebeu, querido? O menino não quer viajar sozinho comigo. Ah, não, não. Ué, e por que não? Não sei. Antipatia à primeira vista? Olha, olha. Eu tô fazendo o seguinte. Eu tô topando em investir. Eu tô botando dinheiro pra fora. Deus sabe como é complicado pra mim fazer isso. Deus sabe. Deus é testemunha. Aí, ainda vocês ficam aí de picuinha um com o outro lá. Pelo amor de Deus, eu não tenho tempo pra perder. Ah, resolve. Ai, ai, ai. Resolve. Ai, ai. Até já. Ai, desculpa. Não, não. Entra, entra. Só tô me trocando pra próxima aula. Dado, eu não queria me meter. Eu não vou lutar porque eu tô com medo de quebrar minha unha. Eu não queria ser inconveniente. Será que ninguém aceita o fato de um cara simplesmente não ver sentido lutar com os caras que ele mal conhece? Não aprendi luta pra brigar com ninguém. Nem pra provar que eu sou melhor que ninguém. Desculpa. Desculpa, eu pedi pra botar um adesivo na minha testa. Perigo. Dado pode fazer mal à saúde. Que vacilo. Ai, eu te deixei nervoso com a insistência. Não, não, não. Juro que não foi você. Então, o que que foi? Pelo jeito, ela melhorou. O Orestes inventou de eu viajar pra uma feira de equipamentos. Tanta aula pra dar. Desculpa pra se livrar da Bárbara, mandando ela. E ela vai? É, coisa mais chata. Foi a minha cara, Maria, eu tenho certeza. Foi ela olhar pra mim que ela se pôs a chorar. Não, pá. A Elissa já tá estranha há uns dias. Tadinha também, depois de tudo que eu fiz com ela. Desculpa. Dado! Oi, Dado não tá aí não? Ah, dá uma olhadinha aqui na minha jaqueta nos bolsos, vê se ele tá ali. Sabe o que desanima? É que vocês continuam usando as mesmas respostas atrevidas que a minha geração usava como os pais. O que que há com ela? Nossa, algum problema? Deixa eu pegar. Calma. Eu não vou... Ai, comer. Sem chantilly não tem graça. Gente, como ela se estica só. Pois é, ela se contrai toda, depois se estica. Cólica, muita cólica. Bem que o Dado falou. Só que o problema é que o pediatra do posto de saúde não foi hoje. O Dado deve estar transtornadíssimo, apegado do jeito que ele é. Tem certeza que ele não é o pai da menina, hein? Se fosse, ia mentir pra quê? Pra proteger ele do teu pai. Olha assim, ó. Chicória e funcho. Já ouviu falar? É, ervas. Essas coisas que não nascem em caixinhas de chá inglês. Chicória e funcho na chupeta. É, afinal de contas eu já criei dois. Deve estar louca pra criar um terceiro, né? Porque não sai do pé do Dado. Ô, meu anjo. Cuidado. Por que alguém não entende esse teu senso de humor e te quebra a cara? Nossa. Já pensou como você poderia ficar sem um traço da sua personalidade? Hum?